Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realizou o primeiro leilão do ano de linhas de transmissão de energia elétrica. O repórter Paulo Lassalve acompanhou na sede da Bolsa de Valores de São Paulo e tem os detalhes. A batida do martelo significa mais investimentos para o Brasil. Seis bilhões de reais e empregos mais de 13 mil numa área estratégica, transmissão de energia. O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os 20 lotes oferecidos foram arrematados. Venceram os grupos privados que apresentaram o menor custo de operação. Isso significa que eles vão construir, dar manutenção e operar as 21 linhas de transmissão e as 23 subestações de energia com um gasto 55% menor do que o previsto. O maior deságio nos últimos 20 anos. O que, na prática, pode deixar a conta de luz ao consumidor mais barata? Ao invés de agregar um custo de transmissão maior, eu agrego um custo de transmissão menor. Portanto, um impacto menor na tarifa. Então, ele leva, sim, a modicidade tarifária leva um preço de energia mais barato se não tivesse a competição, se não tivesse o deságio. A disputa entre os investidores foi acirrada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os indianos lideraram os lotes arrematados. Mas grupos brasileiros também aproveitaram a oportunidade para fazer negócios. Foi o caso do consórcio liderado por este empresário. Dois lotes foram arrematados em Goiás e no Rio Grande do Sul. São duas subestações de energia que vão ser construídas nestes estados. O que deve movimentar a economia. Sem dúvida, não só em termos de investimento, de fomento à economia, como a geração de emprego também. Vários empregos vão ser gerados em função dessas obras, impostos recolhidos. E isso tudo vai movimentar, principalmente nesse momento que o Brasil vem aí se recuperando de uma crise econômica. Os grupos privados do Brasil e do exterior vão explorar os serviços por 30 anos e executar os projetos em até 63 meses. E isso a partir da assinatura dos contratos, o que deve ocorrer ainda neste segundo semestre. Ninguém vai investir num país se não acredita nele. Você não vai trazer dinheiro de fora para o país se o país não dá segurança jurídica para que essas empresas possam realmente investir. Então está mostrando que o Brasil pode ser acreditado. O Brasil tem crédito. O Brasil está no rumo do crescimento. E, sobretudo, investimento estrangeiro no Brasil é bem-vindo. Nós não vamos modernizar a infraestrutura do país sem o recurso privado. Assim o Brasil está trabalhando e acreditando. Há uma necessidade de nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura e logística de transmissão. Tanto que vamos ter ainda neste ano um outro leilão. E, evidentemente, não só ampliar, mas também garantir que haja condições de inovação tecnológica para que, cada vez mais, nós possamos melhorar a qualidade da prestação de serviço no Brasil. Termina hoje a primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP. Quem tem 57 anos ou mais e trabalhou entre 1971 e 1988 tem até hoje para sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, já com valores reajustados. Os saques chegaram a quase 800 milhões de reais. A partir de julho, o E-Social entra em uma nova fase. É que os microempreendedores individuais terão que aderir ao sistema. A ideia é fazer com que todas as empresas possam cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada. E, assim, reduzir tempo e os custos. Reunir informações de empresas e trabalhadores em um único sistema. Este é o objetivo do E-Social. Além de facilitar o cumprimento das obrigações por parte das empresas cadastradas, o sistema também reduz custos, processos e tempo. E as empresas deverão se adaptar a partir deste ano às novidades. O E-Social é uma nova forma de prestar informações trabalhistas e previdenciárias. E ele vai exigir o cumprimento da obrigação da legislação, o cumprimento dessa legislação em relação ao trabalhador com vínculo e sem vínculo de emprego. Para esta contadora, dona do próprio negócio, a implantação do E-Social vai facilitar a vida tanto para o empresário quanto para o empregado. Com o E-Social eu vou fazer essas informações de uma única vez, né? Está a partir de 2019, no nosso caso estão entrando agora a partir de julho, né? De este ano de 2018. Nós vamos deixar de ter que informar a RAIS, a CAGED. Então, isso tudo vai estar dentro do E-Social. Para nós, vamos fazer uma juntada dessas informações de uma única vez, né? A gente vai ter essas obrigações acessórias como a gente está tendo hoje. Assim como a empresa de contabilidade da Evanda, a partir de julho, todas as empresas privadas brasileiras, incluindo as micros e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, serão obrigadas a aderir ao sistema. Esta é a segunda etapa do E-Social, que começou em janeiro deste ano com o cadastro de empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. Em janeiro de 2019, será a vez dos entes públicos. Ele não vai precisar ficar fazendo comprovações em diversos órgãos diferentes. Ou seja, a informação dele está lá e todos terão acesso a essa informação. Então, ele tem direitos, preservar seus direitos previdenciários, trabalhistas, tudo isso está garantido nessa plataforma tecnológica. Os brasileiros que completam 18 anos este ano têm até amanhã, dia 30, para fazer o alistamento militar obrigatório. E atenção, quem já tem o CPF deve se alistar pela internet na página alistamento.eb.mil.br. Se tiver dificuldade para acessar a internet, o jovem pode se apresentar na junta de serviço militar, levando certidão de nascimento e comprovante de residência. Caso more no exterior, a orientação é procurar os consulados ou embaixadas do Brasil. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Vamos falar ao vivo com a repórter Raíssa Lopes, que tem as informações para a gente. Olá, Raíssa, boa tarde para você. Boa tarde, Thaíssa, boa tarde a todos. Então, são mais de 1.700 vagas em 1.400 faculdades particulares de todo o país. As inscrições devem ser feitas exclusivamente na página do ProUni na internet. Para participar, o aluno deve ter feito a última edição do Enem, a de 2017, não ter tirado zero na redação e ter feito mais de 450 pontos na prova. O ProUni oferece bolsas de ensino integrais e parciais em faculdades particulares. E, ó, só relembrando, as inscrições terminam hoje. É com você, Thaíssa. Muito obrigada, Raíssa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.